Esse comercial é para quem anda com problema de memória. Há 10 meses estamos em luta contra a Covid-19 e juntos estávamos conseguindo diminuir a disseminação do vírus. Estávamos. Esqueceram da máscara, do distanciamento, da higienização das mãos e começou tudo de novo. Ou você lembra que a pandemia está aí ou vai explodir. A pandemia não acabou. Faça a sua parte. Unimed Campo Grande.